Boa noite. Hoje, Hora do Voto, recebe o pré-candidato do PSD, Partido Social Democrático, ao governo de São Paulo, Gilberto Kassab, que tem extensa carreira política, desde vereador, passando pelo Legislativo Estadual e Federal, até a Prefeitura de São Paulo, onde foi reeleito prefeito com 61% dos votos em 2008. Hoje, Kassab é presidente nacional do PSD. Obrigada, Kassab, por estar conosco. Bom, Kassab, pesquisa do Instituto Tata Folha sobre o ânimo do brasileiro mostrou que esse ânimo, que a esperança do brasileiro está em queda. E houve uma queda no otimismo de 20%, com a manutenção do emprego, com o temor da inflação, com o poder de compra, também perda do poder de compra, que foi um sonho que se realizou. E esse desalento do brasileiro pode contaminar a candidatura da presidente Dilma e dos candidatos dos partidos que estão na base parlamentar dela? A sua candidatura, inclusive? Maria Lídia, o humor do eleitor, ele sempre é vinculado ao estado das coisas, seja em relação ao seu emprego, seja em relação ao bem-estar da sua família, em relação à sua esperança em relação ao futuro do país. No momento em que o mundo passa por uma circunstância diferente da circunstância que viveu, por exemplo, o governo do presidente Lula, do presidente Fernando Henrique Cardoso, é evidente que o cidadão brasileiro, ele não tem a mesma confiança, mas não é apenas o cidadão brasileiro, é o cidadão na grande maioria dos países do mundo. A China, por exemplo, que nos últimos 20 anos sempre teve o seu índice de desenvolvimento atingido em relação às suas expectativas, pela primeira vez esse ano nós vamos ter a China não atingindo a sua expectativa em relação ao seu índice de desenvolvimento. Então, a afirmação que você fez aqui, que o Datafolha identificou, ela é verdadeira não apenas em relação ao sentimento do cidadão com o governo federal, ela é verdadeira em relação ao sentimento com o governo do estado, aqui em São Paulo com o governador Geraldo Alckmin, com o prefeito aqui em São Paulo, com o prefeito Fernando Haddad e assim em todos os estados. Contamina candidaturas daqueles que são aliados do executivo de plantão, digamos? No seu caso, Dilma pode ser considerada responsável se houver queda no nível de emprego, se a inflação realmente sair ali do controle da meta que ela pretende, as dificuldades da economia, tudo isso é atribuído ao chefe do governo. Os partidos ficam contaminados, os aliados? Eu acredito que não, porque no momento em que existe essa dúvida do eleitor, eu concordo que ele vai fazer a pergunta, será que não dá para melhorar? Será que não dá para reverter? Mas ele encontra a resposta e a resposta, às vezes comparando-se, ele chega à conclusão que é melhor ficar com quem está no plano nacional ou até nos planos estaduais, ou mudar conforme a sua conclusão. A pesquisa fala muito nisso, né? Exatamente. Na mudança. A mudança não significa, às vezes, mudar as pessoas. Isso vale para São Paulo também, para o governo? Vale para o governo do estado de São Paulo, vale para qualquer governo do estado. O humor do eleitor, ele está vinculado a qualquer instância de poder. Nível municipal com o prefeito, estadual com o governador e, evidente, a nível de presidente da república. Agora, quer saber, no lançamento da sua pré-candidatura, mas ficou uma conversa aíada em torno de uma frase que foi proferida aos jornalistas logo depois do lançamento, em que o senhor falou o seguinte, a pré-candidatura, quando lançou a sua pré-candidatura, é praticamente irreversível. Irreversível. E, nesse mesmo dia, a FIFI Domingos também soltou uma outra frase, assim, ele falou que, na política, tudo é muito dinâmico, que é preciso estar atento aos cenários. E aí, a especulação, a sua candidatura é mesmo para valer ou, como ela é praticamente irreversível, é legítimo que a gente pense, de repente, o Kassab desiste da candidatura e parte para outro? Essa frase, Maria Lídia, é verdadeira, e eu repito ela aqui hoje, que é uma orientação dos advogados. No momento em que um jornalista ou alguém faz a pergunta ao pré-candidato e ele diz que é irreversível, ele está dizendo, já sou candidato e a legislação não permite. Então, eu volto a dizer, sou pré-candidato, se você perguntar, mas é para valer? Tem a convenção de junho. A lei impõe que seja assim a manifestação, para que não fique o telespectador com a impressão que eu esteja fazendo campanha e a lei não permite a campanha. Tá, mas isso também nos autoriza a pensar. A convenção pode entender que é melhor Kassab, supor, suponho, né? Isso aqui é um exercício de suposição. É melhor Kassab ser candidato a outra coisa do que ao governo do Estado. Melhor não concorrendo. Se a convenção assim decidir, quer dizer que é aí que a sua candidatura é irreversível? Mas a convenção, eu não acredito que ela vá ter uma posição diferente em relação à candidatura, porque a minha pré-candidatura é fruto de uma consulta feita junto a todos os municípios e estados, nossos diretórios, consulta essa coordenada pela companheira Alda Marco Antônio. A base partidária é mudar a sua opinião. Pode mudar? Eu não acredito. Acho que é interessante também quando o senhor falou que a sua candidatura ao governo, pré-candidatura ao governo de São Paulo, não é uma decisão pessoal. É uma decisão do partido. O senhor usou até uma expressão missão numa entrevista comigo no Jornal da Gazeta. Mas interessa, eu acho, ao eleitor que está nos vendo agora o seguinte, mas e Kassab? Gilberto Kassab, quer ou não quer ser candidato, pré-candidato e candidato ao governo de São Paulo? Quero. Tenho muita vontade. Eu não vou fazer dessa vontade pessoal uma decisão partidária. A decisão precisa ser coletiva e será coletiva. A consulta foi feita. Portanto, existe todo encaminhamento, uma vontade da base partidária para que tenhamos a candidatura. Eu gosto da vida pública, Maria Lídia. Eu faço por vocação, faço por paixão. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito com José Serra, prefeito de São Paulo. Portanto, eu acredito que junto com a equipe constituída ao longo desse tempo e somando-se a novos companheiros num novo partido, é muito positiva a candidatura. Seja para a minha trajetória política, mas principalmente para o nosso partido e uma alternativa apresentada para o estado de São Paulo de renovação, que é importante. A democracia, ela vive do sufragio universal, da vontade do eleitor, mas que é positivo você alternar o poder para que as pessoas mudem, para que se tire um pouco do mofo daqueles porões de ideias que não conseguem mais inovar, é positivo. Bom, Kassab, o seu partido PSD está na base parlamentar da presidente Dilma. A candidatura dela à reeleição mostrou uma queda na preferência de voto nessa última pesquisa divulgada há poucos dias. E isso turbinou aquele movimento Volta Lula, né? Os petistas que querem isso e muitas outras pessoas também que querem, tem falado muito nisso. Quem é que o senhor prefere, Lula ou Dilma, na presidência da República? O partido já se manifestou, foi o primeiro partido a se manifestar, pelo apoio à candidatura da presidente Dilma. Mas eu perguntei Gilberto Kassab. Eu, nesse momento, eu prefiro a candidatura da presidente Dilma. Eu acho que ela merece a oportunidade de se candidatar, de ter um segundo mandato. O seu governo, ele não vive a mesma situação favorável, do ponto de vista da economia internacional, que viveu o governo do presidente Lula, que foi um governo que conviveu com taxas de desenvolvimento no mundo inteiro muito acentuadas, com facilidades, portanto, que não está encontrando esse governo e não encontraria o governo de ninguém, porque é uma circunstância internacional. Porém, a presidente, ela mostrou ser uma mulher de fibra, uma mulher determinada, pessoa correta, íntegra, que tem hoje uma experiência adquirida ao longo dos últimos anos, que a credencia para postular um novo mandato. O senhor falou das dificuldades enfrentadas, né, conjuntura internacional, e nós estamos acompanhando agora a conjuntura nacional, as denúncias, essa coisa da Petrobras, CPI, não tem CPI, essa coisa toda, e os problemas na economia também. Não está um momento fácil para a presidente Dilma, mas que está em fim de mandato. Que nota o senhor dá de 0 a 10 ao governo Dilma Rousseff? Eu aprendi, Maria Lídia, que a nota que vai dar é o eleitor, no dia da eleição. Porém, eu tenho uma manifestação muito favorável ao seu governo, em relação a todos os aspectos. É um governo que tem problemas? É. Mas, na minha visão, todos os problemas que foram identificados, o governo da presidente, ela procurou corrigi-los, ela mostrou boa vontade para corrigi-los. É um governo que ainda tem problemas, mas sempre existe essa boa vontade. Portanto, é um governo que tem todas as condições para merecer, de parte do eleitor brasileiro, uma nova oportunidade. Kassab, houve alguma negociação do PSD, e no caso sua, pessoal, saindo candidato aqui em São Paulo, para dar uma força na candidatura, Alexandre Padilha, porque aí prejudica, tira voto do Alckmin. Porque quem vota no PT, vota no PT. Olha, Maria... Certo, mas Gilberto Kassab pode tirar votos de Geraldo Alckmin, até porque houve sempre essa parceria, DEM, PSDB, né? Isso tem uma história. No caso, poderia Gilberto Kassab aí estar a serviço da presidente Dilma Rousseff em função de negociação política? Maria Lídia, as pessoas sempre vêm com algumas suposições. É pergunte, hein? Sim. No plano pessoal, por exemplo, no plano nacional, por exemplo, sempre existiu aquela afirmação de que o partido estava surgindo para negociar com o governo federal e ocupar um espaço no governo. E você sabe, porque passaram-se já quase três anos, as pessoas quebraram a cara. O partido surgiu. O partido, nesses quase três anos, em nenhum momento postulou e ganhou nenhum cargo no governo. O partido continua independente em relação ao governo da presidente Dilma e já se antecipou dando o seu apoio. Portanto, se não houve uma negociação em relação a cargos, em relação a ocupação do espaço, uma negociação fisiológica, como se diz, não houve também nenhuma negociação, porque não tem sentido, porque não houve contrapartida, em relação a São Paulo. Não é bem verdade que o PSD, antigo DEM, porque o coração do DEM, você sabe disso, é o nosso queridíssimo professor Cláudio Leme, o Guilherme Afifi Domingos, e eu sempre tive a oportunidade, junto com ele, de dirigir o partido. Afifi? Afifi? Não foi um ministério para Afifi? Não era objeto de negociação? De maneira alguma. O Afifi, quando o Sarney foi presidente, ele foi convidado para implantar o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Quando Itamar Franco foi presidente, ele foi convidado e assumiu a presidência nacional do SEBRAE. Quando o Fernando Henrique foi presidente, ele implantou no Brasil, junto com o Fernando Henrique, o Simples. Quando o presidente Lula assumiu o governo, ele foi convidado para implantar uma política pública no Brasil e junto com o Lula, implantou o MEI. Quer dizer, MEI, Simples, Estatuto da Micro e Empresa, tudo da lavra do próprio Afifi. E quando a presidente Dilma assumiu o governo, ela o convidou, ele estava ainda no DEM, para estruturar o Ministério da Micro e Pequena Empresa. E assim o fez. Quando foi estruturado, e ele estava em um partido independente, ela pediu autorização para convidá-lo para o DEM, para o PSD. E nós demos essa liberdade. Se ela quisesse que convidasse, e ele também, se quisesse que aceitasse, foi em caráter pessoal, mas numa relação que ele é o único no Brasil, com o governo federal, qualquer que seja, que é a sua história de vida. A defesa dos micro e pequenos empresários. Então, não tem nenhuma vinculação. Então, volto aqui à questão estadual. Eu estava dizendo que o coração do DEM, o antigo PFL, era o Lembo, a FIF e a Sabe. Esses três, aqui em São Paulo, estruturaram e fundaram o PSD. E esses três, portanto, nem sempre estiveram com o PSDB. Nós enfrentamos na prefeitura o Geraldo Alckmin. Eu era prefeito de São Paulo. Nós tivemos um embate. Eu venci as eleições. O Geraldo Alckmin não foi possível. Mas teve apoio de uma ala do PSDB, né? Porque naquele momento foi uma insistência do Alckmin em sair candidato. Mas do PSDB... Quando o Serra, que era o seu nome, a gente acompanhou tudo isso. Os que apoiaram, que apoiaram, o Serra torceu para o entendimento. Trabalhou para o entendimento. Quando não teve o entendimento, ele deu apoio ao Geraldo Alckmin. E eu fui o primeiro a compreender. Era o seu partido. É evidente que ele não podia dar um apoio, Maria Lídia. Soltando o Rojão, o Kassab está indo muito mal. Porque eu era seu vice e ele, num gesto de confiança, ele nos deixou na prefeitura de São Paulo para se candidatar a governador. E a sua atitude foi apoiada pelos paulistanos e paulistas. Tanto é que ele se elegeu no primeiro turno, com votos da capital e do interior, governador de São Paulo. E eu, três anos depois, me reelegi prefeito de São Paulo. Então, só para você entender que nem sempre estivemos juntos, mas é normal da democracia. E não é por isso que ficou da nossa parte, do PSD, hoje PSD, qualquer rancor com o PSDB ou com o Geraldo Alckmin. Porque logo após, apoiamos o Geraldo Alckmin para governador. E ainda agora, trazendo para a campanha deste ano, se configurada, confirmada a sua candidatura pela convenção dos partidos em junho, do PSD em junho, em relação a Alexandre Padilha. Vocês fizeram um pacto de não agressão? Porque até agora não ouvi o Padilha falar a respeito de Gilberto Kassab e nem Kassab nenhuma crítica a Padilha, só a Alckmin. Eu, primeiro, não fiz nenhuma crítica em relação ao governador Geraldo Alckmin. Sim, a questão da água não é crítica, que foi mal gerenciada? Não, o que existe é o seguinte, se eu sou pré-candidato, se o Paulo Skaff é pré-candidato, se o Padilha é pré-candidato e qualquer outro pré-candidato que surja, é evidente que esse pré-candidato, ele tem restrições a algo do atual governo, senão não sairia pré-candidato. Não tem nenhum sentido, então, isso não é nenhuma crítica pessoal ao governador, pessoa que eu respeito, que eu estimo, a sua gestão, mas... Ao governo dele. Ao seu governo, mas manifesta uma diferença no modo de pensagem desse governo e de todos os outros pré-candidatos, eles precisam ter essa visão. Senão, por que sair pré-candidato e, posteriormente, candidato, se não houver divergências em relação ao que aí está? Então, o que existe de todos nós, pelo menos da minha parte, em relação ao governador, de uma maneira respeitosa, é divergência em relação à condução de alguns aspectos da ação administrativa. Senão, eu não sairia pré-candidato em relação à água. É evidente que eu tenho divergências. A divergência principal é até no campo pessoal. Eu acho que o governador Geraldo Alckmin, há alguns meses atrás, quando ficou claro, isso, levantamentos publicados por técnicos da Sabesp, quando ficou claro que ia chover pouco esse ano, ao longo dos últimos meses, que nós iríamos ter problema de redução drástica do volume de água que estaria nos represas. Ao não fazer um leve rodízio, um leve racionamento, ele puxou para si a responsabilidade que não era dele, porque é um fenômeno natural. Chover ou não chover é um fenômeno natural. Daí, ao assumir essa responsabilidade, a cada dia que a situação piora, é evidente que a responsabilidade é do seu governo. Isso que eu tenho dito de uma maneira respeitosa, mas isso é muito claro do ponto de vista técnico. Em relação à segurança, eu não posso deixar de... O Padilha não tem nada a ver com a segurança, nem o Paulo Skaff, nem qualquer outro pré-candidato. Não, mas eu quando disse isso, eu não tenho dúvida que não tem nada a ver com a água, com a segurança, com os problemas de São Paulo, até porque está chegando de outro setor. Mas mesmo em relação à saúde, em relação a qualquer outra questão que caberia, qualquer crítica, não houve ainda essa crítica. A eleição... Por isso que eu perguntei se tem aí pacto de não agressão. A eleição é de governador. Se eu entendesse que o Padilha e o PT têm um projeto melhor que o do PSD, eu não estaria defendendo um projeto do PSD. Portanto, agora, as divergências são com o atual governo, porque não existe o governo do Padilha. Existe o governo do Geraldo Alckmin, que eu acho que é um governo longo demais, que se exauriu, e que, portanto, falta hoje criatividade para propor mudanças, falta entusiasmo dos seus membros. Mas isso não significa nenhuma crítica pessoal. Nós vamos a um pequeno intervalo, eu peço licença. E, ao voltarmos, nós vamos falar sobre a posição do PSD em relação à CPI da Petrobras. Quero saber qual foi a posição tomada pelo seu partido. Se votou pela CPI ampla, como quer o governo Dilma Rousseff, ou a CPI específica liderada pelo candidato, pré-candidato à presidência, Aécio Neres. No intervalinho, voltamos já já. Estamos de volta com Hora do Voto, hoje entrevistando o pré-candidato do PSD ao governo de São Paulo, Gilberto Kassab. Kassab havia deixado aquela questão, qual foi a posição do PSD, que é um partido da base parlamentar da presidente Dilma, em relação a essa polêmica CPI da Petrobras. O PSD votou por uma CPI ampla, como quer a presidente Dilma, ou votou por uma CPI específica que trate dessa negociação da compra de Pasadena, que traz aí tantas irregularidades, tantas denúncias, causando essa enorme celeuma que é a luta pela instalação de uma CPI. Com quem o PSD ficou? Maria Lígia, quando a nossa bancada percebeu que essa questão podia cair para o campo jurídico, a realização ou não das CPIs, ela adotou uma posição muito inteligente, contou com o meu apoio, foi uma posição de apoiar as duas e assinar as duas CPIs, porque se não desse certo uma, teria outra. Nós defendemos a apuração de qualquer denúncia. Foi assim comigo aqui na Prefeitura de São Paulo e é a recomendação que a gente faz para os nossos parlamentares do Brasil inteiro. Denúncia sempre precisa ser apurada. Bom, e aí não houve nenhuma reação do lado da base do governo, da presidente Dilma, com esse tipo de opção, também já votando e assinando uma CPI específica que investigue só a Petrobras, naquilo que envolve tanta gente do governo Lula e do governo Dilma. Não houve, até não fizemos nenhuma denúncia, nenhum pré-julgamento. Sim. Nós apenas apoiamos as duas iniciativas. Não cobraram de vocês? Não, não cobraram. Não houve cobrança. Não houve cobrança. Uma outra coisa, trazendo aqui para São Paulo, outra vez, ainda na sucessão do governo do Estado, eu tenho a informação que o senhor já se reuniu algumas vezes com o Paulo Skaff. Vocês têm conversado, ele é o pré-candidato do PMDB ao governo do Estado. E Paulo Skaff recentemente ofereceu a vaga de vice ao PDT e disse que o posto de senador estava à disposição do PSD. E corre boca a boca que Gilberto Kassab vai acabar não sendo candidato ao governo do Estado e ele sim é que vai ser o candidato ao Senado de Paulo Skaff. Olha, na verdade, Maria Lídia, eu fiz um convite para o Paulo Skaff para ele ser meu vice. E o Paulo Skaff, até brincando, também fez o convite para que eu fosse vice dele. As conversas em políticas, elas são mais do que compreensíveis. Então, teve sim diversas oportunidades da conversa com o Paulo Skaff. Eu tenho uma relação pessoal muito correta com ele, muito próxima, como tenho também com o Geraldo Alckmin, é histórico, e com o Padilha. Então, isso é muito mais uma torcida dos PMDBistas que legitimamente querem uma aliança, querem ampliar o arco de forças de apoio à candidatura do Paulo Skaff. Essa resposta que o senhor está me dando agora, quer dizer que é uma decisão definitiva, que o senhor não será, em hipótese alguma, candidato ao Senado por Paulo Skaff, ou nesse caso também, nada é irreversível? Não, eu não serei. A minha proposta, o meu trabalho, o meu entusiasmo, a minha disposição é ser candidato a governador. Hoje, sou um pré-candidato e trabalho para isso. Skaff, nós vivemos tempos de denúncia. O eleitor está até muito desalentado com tanta denúncia, tantos milhões, bilhões de desvio de dinheiro público que aparece aí, que na hora da investigação, o Ministério Público pede a ação. Qual seja aquele sentimento do quanto o cidadão se vê lesado? Porque dinheiro público é um dinheiro de todos. Agora, na prefeitura, na sua época como prefeito, houve aquele escândalo da máfia do ISS, com um desvio de 500 milhões de reais, que é muito dinheiro também, da prefeitura. O tal subsecretário das finanças, Ronilson Bezerra, numa gravação, disse que Gilberto Kassab sabia de tudo. Gilberto Kassab sabia de tudo? É lógico que não. Depois, o próprio subsecretário, num depoimento ao Ministério Público, disse não ter nenhuma intimidade comigo. E isso ficou quase que, de uma forma irreversível, esclarecida para o próprio Ministério Público. O próprio Ministério Público reconhece a nossa intenção nessa questão. E também do prefeito Haddad, que convidou o subsecretário Ronilson para integrar a sua equipe. No início do governo Haddad, ele foi convidado pelo prefeito e ocupou uma das principais posições do governo, que é a diretoria financeira da São Paulo Transportes, que mexe com um orçamento de bilhões e bilhões de reais. E o prefeito Haddad, assim como eu, não tinha nem conhecimento dessa situação. É um profissional concursado, com milhares da cidade de São Paulo. Os concursados estão à disposição de qualquer administração, até a sua aposentadoria. Portanto, eu estou tranquilo em relação a essa questão. Receia que isso contamine a sua candidatura, seja usado por adversários? Não, infelizmente, na vida pública, nós temos que ficar atentos a essas questões, a corrupção. O combate à corrupção deve ser algo incessante, permanente. Foi assim no meu governo e será assim em qualquer outro governo. As denúncias aparecem ou são identificados focos de ações criminosas. O governante que tem esse compromisso com a sociedade, eu tinha e continuarei tendo, ele combate. Eu vou combater diariamente como combati quando eu fui prefeito de São Paulo. E como é que está a sua relação com o Fernando Haddad? Hoje houve um momento de um estranhamento. O Fernando Haddad fez aí uma crítica. Ele disse que havia encontrado a prefeitura de São Paulo numa situação de degradação e descalabro. O senhor não deixou por menos. Respondeu que descalabro era o primeiro ano da administração dele. Mas o de tudo isso, curioso, não foi nem o tom que subiu tanto. Foi o silêncio posterior, esse ficou retumbante. Uai, esses dois homens peitaram aí, agora ficaram quietinhos, levaram algum passa-muleque, a presidente Dilma mandou vocês maneirarem, ou o próprio Lula falou, vamos parar com isso porque isso é prejudicial em ano de eleição. Meu compromisso é com o meu partido. Com as minhas convicções, com as minhas ideias. Eu não recebi por cima de orelha de ninguém. Não falaram nada? Nem Dilma, nem Lula? Não, ninguém. E não fariam isso. E não acredito que tenham feito com o prefeito Haddad. Se fizeram, erraram. O prefeito Haddad fez uma manifestação dura. Eu respondi no mesmo tom. Eu acredito que a minha manifestação encerrou a questão. O senhor diz, com muita frequência, estou encaminhando já para o encerramento, essa entrevista de hoje. O senhor diz que o eleitor de São Paulo está cansado do PSDB. Há pouco tempo, aqui mesmo hoje, o senhor já fez uma referência à poeira, a coisas antigas. 20 anos, né, Maria Lídia? Bom, o senhor falou isso. Mas de onde o senhor tira essa convicção quando pesquisa mostra que Geraldo Alckmin está em primeiro lugar e a última pesquisa divulgada até agora e que poderia levar até no primeiro turno? Como é que o eleitor está tão cansado assim do PSDB? Olha, Maria Lídia, as pesquisas já não trazem tanta confiança no desempenho do Geraldo Alckmin. Não, a que saíram até agora deram o resultado de Alckmin em primeiro, podendo vencer no primeiro turno. A minha avaliação em relação ao PSDB, ao governo Alckmin, o eleitor que tem feito. Eu venci as eleições do Geraldo Alckmin. Fernando Haddad venceu as eleições do José Serra. E existe uma predisposição muito grande hoje das pessoas em relação a mudar também o governo do Estado. Eu sinto isso. A candidatura do Skaff é isso, do Padilha é isso. A nossa repercute, reflete essa questão. Então, as pesquisas, elas identificam as pessoas que queiram se manifestar agora. Mas o nosso sentimento é que há um movimento muito amplo buscando a renovação. E renovação, evidentemente, não é a continuidade de alguém que chegou já há 20 anos, em 1998, 94, com o Mário Covas lá atrás. E em 20 anos, muita coisa deixou de ser feita. Eu sempre falo do metrô. Para a gente encerrar rápido. É, temos que encerrar já. Nós temos só 70 quilômetros de metrô em São Paulo, Maria Lídia. Nova York, mais de 400, México, mais de 400, Buenos Aires tem mais de 70, mais de 100 anos. Termina aqui, hora do voto. Eu agradeço a todos terem acompanhado o nosso programa. Uma boa noite e até a semana que vem. Segunda-feira, às 11h30 da noite. Uma boa noite e até a semana que vem. Uma boa noite e até a semana que vem.